Fala minha gente! Começando mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje, como vocês podem ver É mais um mês necessário do Ravi, né amor? Oito meses! Isso aí, esse neném tá muito grande Tá bem pertinho dele completar o ano E como vocês sabem, a gente vai gravar tudo aqui E mostrar pra vocês os preparativos, tá? Lembrando que o nosso necessário é simples, tá? Mas é de coração e a gente vai mostrar tudo Então se você já gosta desse tipo de vídeo Por favor, pra ajudar a gente Clica no gostei já no início, tá? Se inscreve aqui no canal E simbora aí assistir esse vídeo Esse mês a gente vai fazer aqui também Na nossa cozinha, ó, nessa paredezinha aqui Vamos usar a nossa mesa mesmo, tá uma baguncinha aqui E a gente vai organizar agora Pra colocar a decoração A nossa decoração é super simples, vocês vão ver, né? Se chegou alguém novato aqui no canal Ela é só uma decoração que a gente recebe de uma parceira aqui nossa E aí a gente coloca E a gente recebe também o bolo decorado de Ravi E o tema desse mês, minha gente, é mais uma vez Um herói, o Lanterna Verde, tá? Ravi tem um bolozinho de Lanterna Verde E a gente aproveitou, né? Pra fazer esse tema também Mais um herói, como vocês sabem Todo mês aqui a gente tá fazendo um mês essa de Ravi de herói Beleza? Então, simbora aí mostrar tudo E aí Tchau, tchau. Minha gente, e aqui estão os personalizados, ó, lá de Ateliê Higiene, que é uma amiga minha. E ela sempre manda assim, ó, super bem embaladinho, bem organizadinho, o moço vai abrir. Olha, e eu tenho uma diosa de lanterna verde, baby, né, baby? Ele tá aqui só olhando, esperando a gente organizar aqui, ó. E a decoração é básica, é essa, né, minha gente? O personalizado que ela manda e o bolo. Olha, esses aqui é de colar na parede e esses aqui é de colocar na mesa, né, amor? Olha que lindo, minha gente, eu acho lindo demais os detalhes que ela coloca, olha isso. Isso aqui se chama Kit Mesversário, minha gente. Lá no Instagram dela ela coloca vários kits pra você escolher e você adquirir se você quiser fazer esses mesversários dos bebês. Muito legal, ó. Aí aqui é a bandeirola que sempre vem, né, com o nome dele. Eu acho lindo que ela coloca também os detalhes, ó, de colocar o bonequinho e a gente vai colocar aqui na parede. Viu separado hoje, foi? Viu com adesivo e veio com adesivo assim, ó, que já colou na parede. Ah, viluca! Sim, bora colocar agora. Música Música Minha gente, olha só, chegou aqui o bolo. Já vamos colocar, né, o bolo dá todo um toque especial aqui na decoração. E o bolo, como sempre, lá de Marcelo Queques. Olha que capricho, que lindo essa decoração, minha gente. Todo cheio de detalhes também, né? É do mini... Eita, tá aqui com o priminho, ó. Tá aqui. Eita, ele já sentiu aqui a foto. Ó, vou colocar aqui, ó. Bem lindo. E o neném já tá aqui, olha a roupinha dele. E aí, olha a roupinha do Lanterna Verde, né, Javi? E ele já quer o quê? Pegar a etiqueta. E aí, neném? E agora é meu cordão de ambar, que lindo. Priminho. Priminho? E aí, sim, bora botar a roupinha de Javi agora. E aí, sim, bora botar a roupinha de Javi agora. E aí, sim, bora botar a roupinha de Javi agora. E aí, sim, bora botar a roupinha de Javi agora. E aí, sim, bora botar a roupinha de Javi agora. E aí, sim, bora botar a roupinha de Javi agora. E aí, sim, bora botar a roupinha de Javi agora. E aí, sim, bora botar a roupinha de Javi agora. E aí, sim, bora botar a roupinha de Javi agora. E aí, sim, bora botar a roupinha de Javi agora. E aí, sim, bora botar a roupinha de Javi agora. Por aqui, sim, bora botar a roupinha de Javi agora. Mas, enfim, depois a gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não sai dele. Sem clicar no gostei pra ajudar a gente. Se inscreve aqui no canal. A gente tá bem pertinho de completar 100 mil inscritos. Então, seja todo mundo bem-vindo, beleza? E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Tá bom? Então é isso, super, super beijo, fique com Deus e tchau!